Vocês lembram da cantora gospel Amanda Vanessa? Jovem cantora que infelizmente sofreu um acidente há quase dois anos atrás. E enfim, muitas notícias, fake news, até sobre as celebridades que estão carecendo justamente de orações, de rezas. Eu vejo com muita tristeza, mas é uma realidade. Eu falo como cidadão, como ser humano mesmo, mas principalmente no lado profissional, como radialista e jornalista, a quantidade de subcelebridades que são expostas, muitas das vezes, por elas mesmas. E acaba prejudicando justamente quando a notícia é real, é verdadeira. E principalmente também quando essas pessoas, as vítimas, carecem de conforto espiritual, de rezas, orações. E o nosso noticiário aqui, vocês percebem que é diferente de todos. É notícia comentada. Fundo musical de acordo com a notícia. No finalzinho dessa notícia, nós vamos apresentar uma das canções dessa extraordinária e jovem cantora da linha gospel, Amanda Vanessa, que já estourou com várias canções. Uma cantora muito famosa no seu segmento. Bom, vamos lá. A equipe da cantora gospel, Amanda Vanessa, divulga o relatório assistencial da artista e nega os boatos de impedimento de visitas. A cantora que está em internação domiciliar desde janeiro deste ano, após sofrer um grave acidente de carro em 2021. Tem os esclarecimentos aqui. Trazendo os esclarecimentos acerca do estado de saúde de Amanda Vanessa, segue o boletim médico. Conforme o documento apresentado, a situação dela ainda exige cuidados especiais. Vale ressaltar que o fato dela ter sido transferida da clínica para o tratamento domiciliar, não significa que todas as normas de visitação e circulação não devam ser seguidas. Isto é, em hospital ou clínica, e ou clínica, existe horário para visitação e permanência no leito da paciente. Inicia o texto, que eu acho muito justo. Muitos boatos, como eu disse. Rádio, estação e imprensa. Canal, estação e imprensa. Jornalismo independente e sério. Continuamos. É importante esclarecer também quanto às calúnias trazidas a público por parte de alguns parentes da cantora, que por diversas vezes foram advertidos pela equipe médica das normas elencadas acima. Contudo, se faz necessário estabelecer dias, horas e quantidades de pessoas para visitação ou acompanhamento. Apesar de todo o transtorno suportado pela família, o esposo da cantora não impede o acesso dos parentes, a cantora e a sua esposa. No entanto, devendo-se por eles obedecidas as orientações médicas, diz o poste Por fim, você que não está inteirado sobre a notícia, vamos à memória, às acusações. A irmã da cantora, Amanda, Daniele Mendes, acusa o marido da cantora Dobson Santos de impedir contato com a artista. De acordo com Daniele, em entrevista à revista Quem, Dobson teria deixado uma ordem expressa na portaria do condomínio em que ele mora com a cantora gospel, proibindo a entrada da irmã e de outros familiares de Amanda, como os pais, José Odilon da Silva, filho, e Elenilda Mendes da Silva, mãe. Tudo será esclarecido na justiça, com certeza, são falsas todas as acusações, disse Santos. Quer dizer, a gente percebe aqui que o marido está baseado em um verdadeiro relatório, e ele deu essa declaração à revista Quem, da Globo. Agora eu vou ler para você o relatório médico na íntegra. Paciente, 35 anos, foi admitida na internação domiciliar em alta complexidade, 24 horas de enfermagem, em 5 de janeiro de 2023, procedente da clínica Florenci. Após hospitalização prolongada, foi encaminhada para a clínica Florenci em outubro de 2022 para seguir procedimento de reabilitação. Ela permaneceu até o dia 4 de janeiro de 2023, deste ano. Em 5 de janeiro de 2023, foi transferida para a Homem-Cari da Internet Soluções em Saúde, uma empresa para internação em alta complexidade. Desde a admissão da paciente, vem evoluindo com estabilidade clínica, metabólica e hemodinâmica, sem relato de intercorrências ou agudizações clínicas. No momento, segue a camada em coma vígio, normocorada, a cianótica, com dieta interal industrializada por gastrostomia, com boa aceitação. Bom padrão respiratório, respirando em ar ambiente sem acesso venoso, com quadriplegia. MSE, em extensão e pés esquinos, com quadro disfágico de origem neurológica, reflexo de deglutição alterado, aspirando VAS ou VAS se necessário, em uso de medicações por via enteral, com eliminações fisiológicas em fralda. Paciente com quadro clínico neurológico perdão, paciente com quadro clínico neurológico grave, porém, evoluindo em estabilidade clínica sem apresentar flutuações significativas do quadro clínico. Apresenta indicação de manter terapias domiciliares, que seria fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, além de cuidados gerais, como administração da dieta enteral e mudança de decúbito várias vezes ao dia para prevenir lesões por pressão e demais consequências do imobilismo. Pessoal, estou, como sempre, fazendo uma transmissão ao vivo de forma espontânea e comentada também. Isso é nota oficial, repito, nós não produzimos, não compartilhamos e somos totalmente contrário a fofocas artísticas e de todo tipo. Totalmente contrário a fake news, que eu considero um crime dos mais perversos, promovidos por N pessoas. Então, aqui, pode ter certeza que as notícias são reais e verdadeiras. Claro que cada um responsabilizado porque escreve e fala. Nós estamos aqui através do site oficial da revista Quem, notícias da UOL, portal UOL. Bom, Amanda, Vanessa, cantora, no momento segue com o seguinte plano terapêutico. 24 horas de enfermagem, visita médica uma vez por semana, acompanhamento da enfermaria uma vez por semana, fisioterapia motora cinco vezes por semana, fisioterapia respiratória três vezes na semana, fonoterapia três vezes na semana, terapia ocupacional uma vez por semana, avaliação da nutricionista mensal, dieta enteral industrializada descartáveis, medicações em uso, medicações em uso, mobiliários e equipamentos de homencare, colchão pneumático, cama hospitalar, fraldas descartáveis e suporte para intercorrência nas 24 horas com ambulância e médico, paciente sem previsão de alta da internação domiciliar pela cronolidade ou cronicidade do quadro clínico. Estou completando aqui o texto, a gente faz essa adaptação e eu queria agradecer a você que neste momento, não importa o horário, que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência, nos fortalece no jornalismo sério, o jornalismo do rádio, principalmente, que é você prestar atenção no que o radialista, o comunicador, as narrativas sejam ouvidas e absorvidas. Eu sou a favor totalmente do rádio, repito, sem câmeras no estúdio, para que a gente absorva as manifestações das pessoas e também o nosso coloquial a narrativo e, principalmente, a gente manter a notícia, o assunto em si, com prioridade, justamente, no comportamental, sem se preocupar com visualidade, com viralização. muito obrigado. No finalzinho dessa notícia que eleva o pensamento a Deus, que a Amanda, Vanessa, tenha paz, que Deus possa abençoá-la e todas as pessoas que estão em momentos iguais, ela, pelas informações, está sendo assistida, vocês percebem, 24 horas por dia. E eu relembro o amor entre o casal, o esposo dela eu não conheço, não tive a oportunidade de conhecer nem a Amanda, mesmo nessas correrias de rádio, de shows, não tive condições, mas isso não importa, é apenas uma observação que eu estou fazendo, mas pelas informações dele e dela, bem antes, é claro, desse terrível acidente, é um amor que até o momento não sobra dúvidas e que é um amor verdadeiro e um carinho excepcional do próprio marido. E segundo ele, oficialmente aqui, os próprios médicos em nota oficial, ninguém está impedindo ninguém de visitar, tem que respeitar-os, desculpem, é ele, eu estou, como dizem no palavreado, desculpem a expressão, eu estou vendendo peixe no preço que me venderam, e as opiniões são livres, você pode opinar aqui também através do canal que você está ouvindo no rádio, no YouTube, e você que está nos ouvindo não conhecia a cantora, não teve oportunidade de ouvir uma das suas músicas, um talento excepcional, que através das canções, ela elevando as palavras de Deus na mente das pessoas, que é justamente ser feliz, vida, vida e vida, Deus nosso Pai, nosso Criador dos céus e da terra, uma bênção especial para a nossa querida cantora, mas principalmente filha de Deus, que ela tenha todas as bênçãos, e tenha, e tem, passou por situações adversas, ainda carece de saúde, bênçãos sobre Amanda, Vanessa, e toda a família, paz, serenidade, pensamento voltado, todo mundo, pensamento voltado a sua, a seu restabelecimento total, no tempo de Deus. Baixe o aplicativo da Rádio Estação Imprensa e ouça em todo lugar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. não chore quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar lembrar de onde você veio e aonde que você chegou lembrar de todos os livramentos que você já passou nem era pra você estar aqui mas Deus falou assim esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar não chore quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo que tudo vai passar não chore quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar em o quando o Amém